A manchela sinfonia é de arrepiar Comunidade unida é da campeã É doce no sonho lido, a viola de mão sorrido É música bebida O envolvimento, o envolvimento é a sua gravatura A poesia do povo de Noel Em sintonia, o maestro, os desenvolvimentos E o samba de Vila Isabel Dá na sua regência a doce, magia e a inspiração Pra gente toda feliz O próximo abaixo da raiz Faz quantas metais a valorizar As almas culturais, traz um soco de paz Eu quero curtir o Guaralhães Dá atentos da vida, o amor de vocês se ferirem É a manchela, ao sol do menino do Brasil O cara do Guaralhães Dá atentos da vida, o amor de vocês se ferirem Obrega e viram, cruzem na floresta Trazendo emoções Dá lá em vaca, só por água e sombrias Eu vou ligando na sua atingição Obrega e o peito, o peito, o peito, o peito, o peito, o peito Alegria, alegria, alegria! Ainda, cruzem na floresta Trazendo emoções Dá lá em vaca, só por água e sombrias Eu vou ligando na sua atingição Chega aí, segue no bocácio a cegueira, toque essa bandeira, o baré Tantar o fascismo, solta a bandeira, e a baralhinha na porta do pé Solta então a voz, a canção, que emociona todo mais Que grita de volta, Bruninho, e saque o marzinho, o doutor, o tom Que grita de volta, Bruninho, e saque o marzinho, o doutor, o tom Sai do chão, sai do chão, voar, a mais bela sinfonia deve arreferar Comunidade unida, Bruninho, e nascer no sonho lindo A vida de um bom sorrido, e a música, vem brinda, voar, voar A mais bela sinfonia deve arreferar, comunidade unida, Bruninho, e nascer no sonho lindo A vida de um bom sorrido, e a música, vem brinda O envolvimento, o envolvimento, o envolvimento, o ar da batuta A poesia no povo de moral, esse toninho merece seu envolvimento Eu samba, que Vila Isabel, dá na sua regência A doce e magia, e a inspiração, dá cheio de boca feliz O clássico, na batuta da rir Traz, corta de trás, a valorizar A nota musica, traz um sopro de paz Eu quero curtir, o Guarani A vida da sua vida, o amor de você se ferir E vir, é a arma de sonhar Ao sonho do menino Brasil, o pé do mirado E oramos a revolucionária A letra, o treca e vira Cruza na floresta, trazer emoções Lá vai a embarcação por água sombria Eu pule quando as suas distrações A letra, o treca e vira Cruza na floresta, trazer emoções E aí, alegria, alegria A vai embarcação por água sombria E o fúria e canto das suas distrações Segue aí Segue no compasso, a sugueira Qualquer chantageira, o baré Baila o paciente, a esporta a bandeira E a bailarina da força do pé Solta a voz, solta a voz Solta então a voz A pressão, que emociona todo mais E vir, está de volta pro dia E está de volta E está de volta E o dão E o fúria e canto das suas distrações E está de volta E o dão Alegria, alegria, alegria A vila, vamos lá A mais bela sinfonia A comunidade, alegria A comunidade, alegria, cantar E o fúria e canto das suas distrações 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 Segue aí Segue no porraço Sigueira O peito da brasileira O baileiro Para o fascismo A porta brasileira E a bailarina da porta do céu Solta a voz, aquele cabelo, solta a voz Aventão, a voz A canção Que emociona como nós Dignidade, volta pro rio Que sai que o machinho Dão o sol Dignidade Dignidade, volta pro rio Que sai que o machinho Dão o sol Voar, voar, voar A mais bela sinfonia Veja, revirá Comunidade unida, cantar Que nasce num sonho lindo A vila de novo sorrindo É a música O que é? Vem, brinda Voar, voar, voar A mais bela sinfonia Veja, revirá Comunidade unida, cantar Que nasce num sonho lindo A vila de novo sorrindo É a música Vem, brinda O envolvimento O envolvimento É a batuca Com a poesia O povo de noel Em sintonia o maestro E seu movimento Eu samba De Vila Sabeu Para a sua regência A doce magia E a inspiração A gente toca feliz O clássico Na pastura Na suí Mas Vota a metade A valorizar As altas comunidades Mas Eu sou comunitário Eu quero curtir O Guarapim A atividade da vida A população Sem ter vindo É a base de sonhar Ao sonho O Brasil O Cadubre E o povo de noel A avança A repassão Lá vem o trem O venta e vira Cruzando a floresta Fazendo emoções A rei A vaca A sua pura A voz Sontriã E o cura E o canto Da sua habitação Segue Segue No compasso A sua igreja O peixe A bandeira O baré O baré O baré O paciente É a nossa bandeira E a barra Ainda na ponta Do céu Solta a voz Vamô A feitão A voz A atenção Que a voce É a nossa A dignidade A dignidade Volta pro ninho E sacre Marcio O dano A dignidade A dignidade Volta pro ninho E sacre Marcio O dano Solta a voz A dignidade A dignidade A dignidade A dignidade Comunidade Comunidade Unida Canta Exaste no sonho A dignidade Não sorrindo É a música A dignidade O dano O dano A mais bela A sinfonia O dano A dignidade Comunidade Unida Canta Exaste no sonho A violão De novo Sorrindo É a música O que é? O dano O dano O dano O dano O dano Eu quero um pouquinho, eu quero um pouquinho Eu quero curtir o mar ali Sabe na sua vida, o amor, o que eu te perigo É a hora de sonhar, ao sonho e no Brasil O fogo do Iamburu, me roubou, você é eu Lá vem o que é, é bem, o que é, é bem O que é, aí, vira, o que é que aparece Fazer revolções, não vai embarcação, o amor, o que é Eu vou ligar o que é, é bem, o que é, é bem, o que é O que é, aí, vira, cruzando a floresta Fazer revolções, não vai embarcação, o amor, o que é Eu vou ligar o que é, é bem, o que é, é bem Segue, não vou passar, segueira, porque eu sou brasileira O que é, aí, vira, 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 vir A mais bela simbolia, quer arrepiar, comunidade unida, cantando, que nasci no sonho lindo, a vila de novo sorrindo, é a música. Semida, doando, doando, a mais bela simbolia, quer arrepiar, comunidade unida, cantando, que nasci no sonho lindo, a vila de novo sorrindo, é a música. Semida, do envolvimento, do envolvimento, do ar da matura, a poesia do povo de Moel, em sinônio aéreo, seu convivimento, meu samba, de vila de novo, é a sua regência, a nossa matia, e a ensina, aleluia, aleluia. A gente toda feliz, o máximo, a matura vai, as portas de trás, a valorizar, a gente publicar, que nasci no sonho de paz, eu quero curtir o Guarani, Caraterra da sua vida, um bom e ser sem ferir, viver, é aلي sonhar, ao sorrido do Brasil, o predo do Março, e não nos voltamos, vai avançar. Vá bem, o trem, o prega e o vira, cruzando a floresta, trazer emoções, trabalha, em malta, so por algumas tuas, com brilhas, e o pulicado nas suas habitações. Lá vem o trem, o trem cai e vira Cruzando a floresta, fazendo emoções A Bahia embarcação por água e sombria E o encanto das suas distrações Segue no compasso, a sinheira Corpo é santa-feira, o bairro Saiu o fascista, porta a bandeira E a barra irá na porta do céu Quando então a voz, a canção Demorciando o tronco Se grita de volta pro ninho Está de baixo e lutando o tronco Se grita de volta pro ninho Está de baixo e lutando o tronco Doar a mais bela sincronia Deve arrepiar, comunidade unida É nascido um sonho lindo A vida de novo sorrindo É música Bem-vinda O 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 A mais bela sincronia Deve arrepiar, comunidade unida É nascido um sonho lindo A vida de novo sorrindo É música Bem-vinda O envolvimento, o envolvimento lá da matruta Com a poesia do povo de Noel Esse pão de uma S, seu movimento Eu chamo a Divina Jabel Na sua regência, a nossa imagina e a inspiração A gente toca feliz Muito feliz, muito feliz O clássico, a matura vai aí Traz quase a metade, a valorizar As nossas musicais, traz um sopro de paz Eu quero curtir o Guarapim A rapidez da vida, o amor de esse interesse Lembra de sonhar, ao som do Rio do Brasil O prédio do Miraculou Vila, vamos pra eu passar O democratico da vida, o bebê ca hmada Agora na palestra, trazer emoções Agora em vaca, só por água e sombria E o campo, eu furo em canto da sua habitação Pãozinho branca e pé, o tempo aí vira E o tempo é feita, trazer emoções Agora em vaca, só por água e sombria E o furo em canto da sua habitação Segue aí, segue, não vou passar a sedeira Porque essa brasileira, o baré Caiu paciência, solta a bandeira E a galaria na porta do pé Só tem tão amor, a canção Que emociona todo mais De dignidade e volta do ninho E saque Martinho, não vou passar De dignidade e volta do ninho E saque Martinho, não vou passar Alegria, 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 alegria Amo é pela cirmonia, deve arrepiar Comunidade unida, canta Que nasce no sonho lindo A viola de novo sorrindo E a música Vem brilhar Amo é pela cirmonia, deve arrepiar Comunidade unida, canta Que nasce no sonho lindo A viola de novo sorrindo E a música Vem brilhar O envolvimento O envolvimento A violação A poesia do povo de Noel Em sintonia o A.S. O envolvimento E o sábado De Vila Isabel Dá na sua regência A doce magia E a inspiração Pra gente tocar feliz O clássico A mais pura raiz As portas de trás A valorizar O que? As portas de trás Traz o sobro de paz Eu quero curtir O Guarani A vida da sua vida O amor que eu quis querer E ter É a praia sonhar Ao som do menino Brasil O pai do Luís Que roubo Vila, lobos Caio, rosa O homem O que? A perdem O trem Caio, vira Cruza na floresta As elevações Lava em vacação Por água sombria E o policado Das partidações O homem A perdem O trem Caio, vira Cruza na floresta As elevações Lava em vacação Por água sombria E o policado Das partidações Segue aí Segue no compasso A chiqueira Alguém da brasileira O baré Vai o fascista Colta a bandeira E a bailarina Na porta do pé Solta a voz Vem, solta a voz A perdem Não a voz A canção Pelo senhor Não tô do rádio Que ele dá de volta Pro linho Está que vai Cheio Dando o som Que ele dá de volta Pro linho Vizade Partiu Dando o som Doar 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 É uma bela Sirfonia É de arrepiar Comunidade unida Canta Desce com sonho linda A bíblia de novo sorrido É a música É a música Doar Doar É uma bela Sirfonia É de arrepiar Comunidade unida Canta Desce com sonho linda A bíblia de novo sorrido É a música Vem, brinda 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 Prontenta e vira, cruzando a floresta, fazendo emoções Amor e vacaçando as duas sombrias, e o túnel em banco das partes azuis Prazer em ver, prontenta e vira, cruzando a floresta, fazendo emoções Amor e vacaçando as duas sombrias, e o túnel em banco das partes azuis Segue no compasso a cegueira, o peixe da brasileira, o baré Para o paciente da porta brasileira, cantar a vida da porta do pé Sobe a voz, sobe a voz, sobe a voz Sobe então a voz, na canção, que você ouve a dor do mar Que ele vai de volta, boninho, e saque no arquinho, não vou só Segue no entanto, que ele vai de volta, boninho, e saque no arquinho, não vou só Aleluia, 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 aleluia A mais bela simbolia, vende a retirar, comunidade unida, cantar o que nasce no sonho rio A vida de um sorrido, eu vou ficar Segue no entanto, que ele vai de volta, boninho, e saque no arquinho, não vou só A vida de um sorrido, a vida de um sorrido, eu vou ficar Baby, é seu movimento, eu vou viver a sua parte A paredinha do corpo, eu vou viver a sua parte Esse caminho parece que seu movimento, eu sou a divina, sabeu Pra dar na sua emergência, a dor de magia, e a infilação Pra ter que tocar, feliz, o péssimo, a madura, a raiz Pra as fortes vidas, a valorizar, a causa do final Pra os outros de paz, eu quero curtir o guaraní A gente, a família, a polícia se feriu É a vale sonhar, ao som do menino Brasil O canto brilho, olha o palmoço, olha o palmoço Olha o palmoço, olha o palmoço Olha o palmoço, olha o palmoço Lá vem o pênis, a lente, o trecho caí em vida Cruzando a floresta, trazendo emoções Já vai em paz, é só um, há dois, são pias E o fulingando das forças, a dor de magia, e a verde O pênis, a bolso brilho, olha o palmoço O pênis, a palmoço, olha o palmoço Vai em paz, vai em paz, é só um, há dois, são pias E o fulingando das forças, a dor de magia, e a verde Segue aí, segue no palmoço A sedeira, o pênis, a pênis, a pênis, a pênis A per angledora, a walk-in, a porta do tré Azeiteu, amor Atenção Que você olha todo old De quem me bate, bota bruninho Ai, comlectionio, batinho Cor voi De quem me bate De quem me bate, bota bruninho E tab proteinsio Cor voi Sai do chão, sai do chão Pro auxílio, familationio Vai pela sincronia Até te avaliar Comunidade unida, canta E nasceu um sonho lindo A vida de um sorriso e a música O que? Febrida Doar, doar, doar A mais bela sinfonia é de arrepiar Comunidade unida, canta E nasceu um sonho lindo A vida de um sorriso e a música Febrida Rui, o povo que me ocorre Rui, o povo que me ençoa vida maturna Com a poesia do corpo que morreu Esse família fez o movimento E o samba de Mila Isabel Tá na sua regência A nossa imagina é a inspiração Que a gente toca feliz O clássico é o doar, doar, doar As cartas de idade, a barroça A nossa imagina é a alegria Traz o sono de paz Eu quero curtir o Guarani A gente repassa a vida Com a poesia sem querer E a barra esfora Aos fósseis do Brasil O que visitor E a barra esfora E a muscula Etê V Bongé Fr SL 亮 Luzão da floresta Luzão da floresta Luzão da floresta Luzão da floresta Luzão do agosto Bora, pra cantar De bo 21 Cora que voor em Calôngé stream Ele trouxe Absolutely Luzão da floresta 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 Luzão do agosto Olha o encanto, olha o encanto da sua vida só Segue aí, segue no compasso da cegueira Com festa brasileira, o baré Para o paciça, corta a bandeira A baralha na porta do pé Solta a voz, solta a voz Solta então a voz A canção, negociada quando faz Porque ele dá de volta pro Rio E o saco, vacio, vacio, vacio Solta a dignidade, liberdade Volta pro Rio E o saco, vacio, vacio O ar, o ar, o ar A baralha na sinfonia, deve arrefear Comunidade, ouvindo a casa Renascer no sonho, a vida de um sorrido E a música, vem brinda O ar, o ar, o ar A baralha na sinfonia, deve arrefear Comunidade, ouvindo a casa Renascer no sonho, a vida de um sorrido E a música, vem brinda O ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar A poesia, o povo de Moé Esse torneio, o ar O ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar O ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar 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 Se querer perder, é a para que sonhar Ao sol do menino Brasil, o frato do Rio E ao mundo, vira lá vai sair em volta A ver bem, o trem cai vira Cruza na floresta, nas emegoções Aboa e vacação por águas sombrias Eu tô ligado nas partilizações A ver bem, o trem cai vira Cruza na floresta, nas emegoções Tava em vacação, muda dois copiões E o fulicado das quatro estações Segue no compasso, a cegueira Alguém da brasileira, o baré Vai ou da cifra, falta a bandeira E a margaria na porta do pé Só tem dela voz, a canção Pelo oceano, todo o rádio Ele me dá de volta, fulinho 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 Doa, doa, doa É uma bela sinfonia, deve arrepiar Comunidade unida, canta Reza-se com o sonho, linda A vila de um sorriso E a música, a música Doa, doa, doa É uma bela sinfonia, deve arrepiar Comunidade unida, canta Reza-se com o sonho lindo A vila de um sorriso E a música, vem brinda Agora, o envolvimento O envolvimento da cala do lugar É uma bela sinfonia no povo de Moel É simfone e o maré de São Movimento Eu salva de Vila Isabel Traz na sua presença A voz de magia e a inspiração Traz na minha boca feliz O clássico da Majura Raiz Traz partas de paz A valorizar A gente vai conquistar Traz um santo de paz Eu quero conhecer o Guarani A ver pra sua vida O amor se se vê A gente vai trabalhar É aava-listing A voz todo, menino, Brasil Com alto do item E o Defina Eu faço É uma bela sinfonia, return O renca e vira Cruzando a floresta Trazendo emoções A boa era a toda Sou apurado a sofrida E o cânimo O encanto das partes Traz uns A gente vai ter O renca e vira Alegrinha Atenção Atenção A simponia é de arrepiar, comunidade, comunidade, o sorriso, a vida de novo sorriso, é a música. Em mim, o de movimento, eu me peço a casa, a polícia do povo de Valé, é o meu, é simponinho, parece que seu movimento, E o serra divina sabeu, pra da sua defência, a dor de magia e a inspiração, pra quem me toca aqueles, o péssimo, a matura raiz, Nas portas de trás, a valorizar, a chão da musica, traz o sábio de paz, eu quero produzir o Guaraguir, Na acertada da vida, a polícia se ingerir, é a parte de sonhar, ao som do brilho do Brasil, o prato brilho, Olha o balão, 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 olha o bal Segue aí, segue no papai Se a cegueira, o peito da pareira, o balé Vai no fascismo, a torta da cangueira E a pareira na porta do pé Soca a voz, soca a voz, soca a voz Fazer teu amor, atenção Que emociona todo mais Dignidade, bota do ninho E vai me partir o campo Dignidade Se a cegueira, o peito da cangueira E vai me partir o campo Sai do chão, sai do chão A mais bela sinfonia é de arrepiar Comunidade unida, canta Vê nasceu o sonho lindo A brilha de lá, o sorrindo E a música, o que? Vem brilhar Doar, voar A mais bela sinfonia é de arrepiar Comunidade unida, canta Vê nasceu o sonho lindo A vila do novo sorrindo E a música Vem brilhar O envolvimento unida, canta Vem brilhar E vai morrer O povo de Moel Vem brilhar 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 Nós somos um duro Brasil, o país do mundo rindo, o mundo rindo, a pencroça é a força, Aleluia, 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 aleluia! Tem, com que vai virar, no samba floresta, fazendo emoções, a voe daabação, A doença é a força, mistério, vem cá, meu, em terno! A doença é a força, mistério, aleluia, 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 aleluia! Tem, com que vai virar, no samba floresta, fazendo emoções, a voe da foundations, É isso aí, vamos lá, vamos lá E o público da sua habitação Pega aí, segue no compasso A sogueira, não veja a prateira O pai é, o pai é o prateiro Volta a bandeira, a batalha vira Volta a voz, solta a voz Alguém tão a voz, dá a canção Que você ora quando faz E grita de volta por dia Que você ora quando faz E grita de volta por dia Que você ora quando faz E grita de volta por dia Volta a voz, dá a canção Que você ora quando faz Comunidade unida, cantando Eu nasci no sonho A verdade é o sonho E a música Vem, vim, vim Volta a voz, dá a canção Volta a voz, dá a canção Comunidade unida, cantando Eu nasci no sonho A vida é o sonho É a música Vem, vim, vim, vim Volta a voz, dá a canção A doce, vim, 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 vim A doce, vim, vim, vim A inspiração A gente toca feliz O clássico, a matura raiz Vem, vim, vim, vim E as coisas verdadeiras A valorizar As nossas comunidades A CIDADE NO BRASIL 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 A vida, a sua vida, o amor se se vê É a maior história A nossa domínio do Brasil O tanto doida e o aluno O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é a igreja? Cruzando a flesta, fazendo emoções A boa e vaca só, mora com as sombrias E o público das partes, as mãos O que é o Brasil? O que é a igreja? A igreja, a igreja, a palestra Fazer emoções A boa e vaca só, mora com as sombrias E o público das partes, as mãos Seguem no compasso, a cegueira Contesta brasileira O baré A louca se liga na porta, a sangueira E a baralha na porta, a mulher Solta a voz, solta a voz, solta a voz Sabe então a voz A vaca só Que emociona todo o mar Que ele vai de volta pro ninho E saque Martinho E saque Martinho A alegria, alegria, alegria A vaca só, mora com as sombrias É de ameaça Comunidade, comunidade O sorriso, a brilha de novo sorriso E a música A vaca só, mora com as sombrias A vaca só, mora com as sombrias Traz, porta-credade, a valorizar, a causa de um cidad, traz o sábio de paz, eu quero contigo, o Guarani, da acertar sua vida, com a polícia sem ferir, é a base de chorar, ao som do brilho do Brasil, o prato brilho, olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço, a cruz é uma floresta, trazendo emoções, o avalivado é só lua com a sofrir, o furo em campo das sofrir, o rato brilho, olha o bão do brilho, o vento brilho, cruz é uma floresta, trazendo emoções, o avalivado é só lua com a sofrir, o furo em campo das sofrir, o furo em campo das sofrir E a maré rir na porta do pé Mas então amor, atenção Que emociona todo mais Dignidade e volta, Bruninho Ezaque Martinho, Cão Dignidade e volta, Bruninho Ezaque Martinho, Cão Sai do chão, sai do chão, voar A mais bela sinfonia, é de arrepiar Comunidade unida, canta Ezaque o sonho lindo A brilha de um sorrido E a música, o que? Vem brilha, voar, voar A mais bela sinfonia, é de arrepiar Comunidade unida, canta Ezaque o sonho lindo A brilha de um sorrido E a música, vem brilha O Mônibus O Mônibus A uma beinga Depois de uma cidade Enfora eu Para umences A música, a música, o que? Se a música, vem brilha Vem brilha de um sorrido Ezaque o sonho lindo Avalorizar 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 A batalha, a sinfonia, é de alegrar Comunidade unida, cantando Eu nasci no soninho A brilhante, o meu sorriso É a música Vem brilhar Voar A batalha, a sinfonia, é de alegrar Comunidade unida, cantando Eu nasci no soninho A brilhante, o meu sorriso É a música Vem brilhar O envolvimento, o meu sorriso A alegria, alegria A poesia do povo de Bahia Esse daninho da S É o meu primeiro Eu chamo a divina, só quero Cada sua regência A doce noixinha E a inspiração A gente volta A pele O clássico A batalha, a raiz As casas A valorizar As casas Comunidade unida Eu sou Comunidade unida Eu quero Por ti Vou guardar aqui A vida A vida A vida É 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 a vida O menino Brasil O cara É a vida É a vida É a vida Aleluia Aleluia A perda O trem Caripira Cruza na floresta Fazendo emoções A caí na cação Furando as sobrinhas Eu fui ligado Nas quatro estações A perda O trem Caripira Cruza na floresta Fazendo emoções A caí na cação Furando as sobrinhas Furando as sobrinhas Segue aí Segue no compasso Segueira O trem 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 A caí na caí na caí Soca a voz Soca a voz Soca a voz Soca a voz A tensão Que é do senhor Todo o nosso Que é da de volta A união Que é da que nós Que é da de volta Vamos lá Vamos lá Doar 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 A mais bela sinfonia Deve arrepiar Comunidade unida Canta E dança Comunidade unida Comunidade unida Canta E dança Comunidade unida O maestro Cat Alegria! o amor de Jesus e o perigo estampar e sonhar rindo um brilho! OILAK! Odeima e vira! Cruçando a floresta. Fazenda moções Havaíba! improve, coleiro! Correcta das patrinhas. O feel lö 되어 o deila cruçando a floresta Fazendo emoções Tava em vacaçando Na voz sobria Eu fui em campo das quatro estações Seguindo com pausas Primeira Eu deixo a fazer Meu pai é Maior assim Só faz a bandeira E a cara é da palma do pé Só tem a barriga, só tem a voz Talvez ela faz Onde é a questão Que você ama todos nós Com dignidade em portas do ninho E o saque marci O caos do rio Com dignidade em portas do ninho E o saque marci O caos do rio A voz dela A sinfonia É de arrepiar Comunidade unida a cantar Eu nasci no sonho lindo A vida de um sonho É a música É o que vem brinda A voz dela se corria É de arrepiar É de arrepiar Com dignidade unida a cantar Eu nasci no sonho A vida de um sonho É a música É de arrepiar É o que vem brinda? É o nome do rio É um todo É um todo É jovem É um todo É um todo Tudo É um todo É um todo É um todo À mil pessoas O clássico da Bajurã-Marim Traz partas de paz a valorizar Traz um trato de paz Eu quero vencer o galaní A ver pra sua vida, o que faz com esse querido É a maior história A paixão do menino Brasil O tanto do menino Brasil O leite da Ipina Linh da Ipina Trazendo emoções A paixão do menino Brasil Eu quero vencer o galaní O leite da Ipina Trazendo emoções A paixão do menino Brasil Eu quero vencer o galaní Segue no compasso, a cegueira, o peixe da brasileira, o baré A louca cinta, a porta brasileira, a baralha da porta do pé Solta a voz, solta a voz, solta a voz Sabe então a voz, a canção, que emociona todo o mar Que ele dá de volta, bonilho, e saquei lá que mudaram o sol Segue no compasso, a cegueira, o barilho, e saquei lá que mudaram o sol A alegria, 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 alegria A mais bela simbolia, pede a retirar, comunidade unida A cegueira, o sonho lindo, a vida de um sorrido, e a música Segue no compasso, a mais bela simbolia, pede a retirar, comunidade unida Com a qualidade, o sonho lindo, a vida de um novo sorrido, e a música Segue no compasso, a voz, solta a voz, solta a voz Com a qualidade, o contrato a voz Segue no compasso, a coletivo, e saquei lá que mudaram o sol Com a qualidade, aける e a luz, alex, a cruz do mar Com a qualidade, a다면, a emoção, a milha, a vida de um sorrido, e à liberta de uma A liberta de um sorrido, e a partir, a cidade do palão, olha o balão, 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 olha o balão! A CIDADE NO BRASIL